O Brasil recebeu os primeiros tratamentos contra a varíola dos macacos. O envio foi possível após a Anvisa aprovar a dispensa de registro para o Ministério da Saúde importar e usar os medicamentos de forma temporária no país. A autorização dada pela Anvisa é para a vacina Gineos ou Invanex, imunizante contra a varíola comum e a varíola dos macacos. Apesar de ser o mesmo produto, a vacina possui nomes diferentes nos Estados Unidos e na Europa. O imunizante autorizado é do laboratório Bavarian Nordic, empresa de origem dinamarquesa e alemã. A vacina é destinada a adultos com idade igual ou superior a 18 anos e possui prazo de até 60 meses de validade, quando conservada entre menos 60 e menos 40 graus Celsius. Ela é usada para profilaxia pós-exposição, ou seja, aquela pessoa que foi exposta, ela teve contato com uma pessoa que tem monkeypox e desenvolveu a doença. E também como pré-exposição para um grupo bastante específico, com profissionais de saúde que vão tratar, por exemplo, as pessoas que tenham desenvolvido monkeypox. Pessoas que trabalham em laboratórios, por exemplo, com contato direto com o vírus. Aquelas pessoas de laboratório de análise clínica também, que faz manipulação de material biológico. E para aquelas comunidades de altíssimo risco, que são vulneráveis. A Anvisa também aprovou a importação e utilização excepcional do antiviral Tecovirimate. A dispensa do registro para vacina e para o medicamento tem validade de seis meses. Os produtos devem ser usados exclusivamente pelo Ministério da Saúde. O medicamento, ele é usado só para quem desenvolve a forma grave. Então, se a pessoa teve a infecção e ela começou a desenvolver um quadro grave, essa pessoa vai tomar o medicamento. Então, existir a possibilidade desse tratamento é algo que a gente considera que o risco-benefício é favorável.